O Ministério de Solidariedade Social no Inclusão entrega documentos de pagamento e subsídio para o Chefe de Suculima Nulu e o município de Bobonaro e a Salão de Inácio Municipal de Bobonaro. Enquanto o Moloque entrega documentos, na quinta-feira do Rai, o Ministério de Solidariedade Social no Inclusão o administrador posto administrativo Sira com a maneira de pagamento e subsídio para a família. Chefe de Suculima Nulu e o Ministério de Solidariedade Social no Inclusão 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 Durante o pagamento se acompanha o órgão Estado A Nessa PDHJ no CAC inclui a Autoridade de Segurança O Ministério de Solidariedade Social no Inclusão 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 iranian onde recolha dados. Resolve a situação e a situação é que o Estado for fiar a Rússia, primeiro-ministro do Maito Ocefi Aldeia ato Servi. Serviço e o governo decidiu a política e o beneficiário ato sim o subsídio e o município Bovonaro Ramoto Corrião atos Rua Oalo atos Tolo Rua Nulo Ressin Lima Rússia e o município Bovonaro Humberto dos Santos RTTL